O que que tá acontecendo, gente? Que eu não tô entendendo nada. Ah, destruíram nossa cama! John Jones. E já! E aí, galera! Desafinou? Um, dois, três, e é falsete. E aí, galera, beleza! Estamos aqui pra mais um vídeo! E hoje, galera, vamos começar aqui mais uma partida de Bad Wars, tá certo? Mas não é qualquer Bad Wars, galera. Eu tô aqui com os meus amigos que mais me ajudaram esse ano. Não todos ajudaram, na verdade, mas, galera, essa galera aqui foi uma galera que me ajudou bastante. Eu queria trazer todo mundo, mas, infelizmente, Bad Wars só dá pra jogar aqui de quatro pessoas, tá certo? E hoje vai ser, mais ou menos, um agradecimento de ano novo, galera. A gente vai, agora, entramos em um novo ano, entendeu? O ano de 2018. Então, galera, eu queria agradecer a todos vocês, porque esse foi um ano de várias conquistas pra mim, tá certo? E pra agradecer vocês, eu tô aqui trazendo Bad Wars que vocês me pedem pra caramba, entendeu? Vocês pedem muito Bad Wars, né? Mas eu sou muito ruim e eu acabo me jogando tantas vezes, entendeu? E eu trouxe essa galera aqui que eu tava falando dos meus amigos, né? Então, no caso, é o John Jones. Tudo bom, John Jones? Oi, amigo, tudo bom? Ó, como você tá vendo meu nick? Eu sou o Johnny Burro, entendeu? Ah, Johnny Burro, gente. Pra quem não conhece, Johnny Burro. E ali em cima está nada mais, nada menos que o nosso amigo Gui, entendeu? Aquela criatura... Feliz ano velho, feliz ano no copo. Meu Deus do céu. Mas, enfim, né? O Gui que gosta dessas cantorias dele, que não tem nada a ver, entendeu? Aí eu sou obrigado a ficar escutando, né? Essas cantorias idiotas. Não, é legal. Fala que não é legal. Feliz ano no copo. Não, gente. Não é legal, não. Não gosto nem um pouco. Peraí, gente. Já tem gente aqui no meio. Ó, ó, ó. Ah, não tô conseguindo correr. Aqui, aqui. Peguei, peguei. Peguei, peguei, peguei. Amigo, amigo, eu sou o deus do PVP. Ih, e morri. Não. Oxe, ele não era o rei do PVP agora, mano. Aí que tá. Eu erra, entendeu? Gente, me ajuda. Olha, a nossa cama tá bem protegida, viu, gente? Muito bem, parabéns. Quem tá com toda essa... Eu, Cole, eu sou muito bom nisso. É nada. É a Johnny Protetora. Johnny Protetora. Johnny Brava. Ela é brava. Ela defende tudo, gente. Sim, eu tenho várias funções, gente. Eu sou tipo um robô, entendeu? Eu vou pôr o Sharp na espada. Ah, não dá, não. Vou pôr o Protection. Tá, gente. Você tá pegando diamante, Estãozinho? Tô pegando esmeralda, amigo. Olha aqui, já tem quase esmeralda. Eu que tô pegando diamante. Ok, então, ó. Já fui lá pro meio. Eu vou tentar derrotar esse vermelho aqui, entendeu? Porque esse vermelho aqui, ele já me enfesou. Na verdade, ele tá indo... Ele tá voltando pro vermelho. Sabe o que eu precisava, gente? De picareta. Quem tem uma picareta aí pra vir atacar? Tem um verde-vindo! Tem um verde-vindo! Tem um verde-vindo! Ai, Gui, mata ele! Segura! Segura! Segura derrotada! Ah, gente, não vai dar. Eu vou ter que voltar pra buscar a picareta, gente. Não tem jeito. Eu tô com picareta, amigo. Tô indo. Tô rindo. Matei, meu filho. Um beijo pra mim. Sou muito boa. Nada. Derrotada você é. Eu vou ganhar essa aqui em homenagem ao ano cool. Ao ano novo 2018, gente. Gente, o que você... Eu queria saber de vocês. O que vocês pretendem fazer nesse ano 2018? Qual é a meta de vocês? Comer! Nossa, meu Deus do céu. É, o Stan realmente precisa, né? É magrinho, o pescoço vai lá em cima, entendeu? Ele realmente precisa. Esse ano eu quero encontrar o cool e andar em cima dele, gente, vaca. Tá tirando, né, Gui? Mas é muito bom. Imagina a gente lá. Você vai no shopping assim, aí eu vou subir em cima de você. E aí vai o muu, e nós estamos andando no shopping inteiro. Até parece! Gente, de verdade. Esse ano eu pretendo conhecer todos vocês na BGS. Eu quero que todo mundo vá, entendeu? Quem não for, vai ficar muito bravo. Porque esse ano a gente tem que ir pra BGS, fazer um grupo, entendeu? A gente precisa ir. Gravar os vlogs, sabe? Gravar os vlogs! Muita gente me pede vlogs, gente. Trollagem, trollagem. Eita, Berg! Eita, gente, alguém me ajuda. Alguém me ajuda. Eita, eita! Eita, tá vindo outro. Tá vindo outro. Ô, gente, eu tô sozinho aqui no meio. Cadê o Stan Zex? Tô chegando. Tô chegando, ó. Cadê o Stan? Aí, Stanzinho. Aí, Stanzinho. Vai, vai. Comigo! Eu já protegi a cama demais. Posso mexer agora? Aí. O Cor. Não, John, fica na ilha. Você, tipo, todo mundo tá saindo. Você fica e você avisa todo mundo. Ok, ok, ok. Eu vou fazer uma base de proteção aqui pra avistar os lindos. Aí, amigo, atrás de você. Atrás de você. Vamos atacar aqui lá? Vamos atacar lá? Amigo, eu tô com duas esmeraldas, amigo. Você não quer voltar? Tá, tá. Vou atacar, vai. Matei, matei. Eita, eita, Berg. Eita, eita. Ai, caiu da ponte. Me derrubaram. Oi. Cole. Pode ficar assim, olha só. Se a gente ainda não deu a virada de ano, entendeu? Só vai dar a virada de ano quando não ganhar, porque vai soltar os foguetes. Aí, verdade, gente. Ó, 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 vamos fazer o seguinte. Só vai virar o ano se a gente ganhar isso daqui. Então tem ganhar, viu? E vai ter dancinha especial. Minha dancinha se a gente ganhar, gente. Jesus, horroroso. Vamos ver o horroroso. Não quer não. Vamos ver o ano. Ô, gente. Agora imagina o John ganhando. O John dançando, quer dizer. Ganhando é um pouco difícil, é impossível, na verdade. Mas, dançando. Eita, eita. Eita, o verde aí. Na mãozinha, eu mato. Não, mato não. Mato sim. Mato sim. Ah, matei. Ah, porra. Vamos no verde. Vamos, amigo. Amigo, tem que ter cuidado com os carinhas. Ô, bota... Já botou trap, gente? Porque pode vir alguém invisível quebrar nossa cama. Ô, gente, a cama do verde parece que já foi quebrada. Não foi ainda não. Não, foi não. Caramba. Pera, pera, pera. Segura, 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 segura. Segura. Vai, vai. Quebrei, quebrei, quebrei. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vai, 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 vai. Vai, ele tá vindo. Vai, Stanzinho. Ele matou os dois. Batou os dois, co. Stanzinho. Foi os dois. Stanzinho, eu não acredito que você deixou ele matar você, amigo. Comigo, comigo. Toma aqui, amigo. Oi. Toma um presente. Tá merecendo. Pra que eu vou querer isso? Isso aqui é cabeça de gente, não é presente. É presente, amigo. Olha aqui, Stanzinho. Toma um presente também. O presente é muito bom. Toma, Gui, presente. Toma seu presente de... Ô, Cole, toma seu presente de ano novo, vem cá. Não é um chaveiro de vaca, tá bom? Toma aqui. Aí, muito obrigado. Ô, gente, tem que colocar a defesa de obsidia, né? O que vocês acham? É, eu acho uma boa. Mas eu queria muito uma trap, né? Porque eu acho que vocês não botaram trap. E o carinha veio aqui na nossa ilha, eu nem vi. O Gui tá roubando tudo aqui, ó. Ah, gente, o Gui tá roubando tudo. Não dá, não dá. O Gui tá pegando todos os ossos minérios e está me deixando aqui sem minérios. O que que foi, amigo? Sozinho. Ai, vou morrer. Ah, Stanzex tá caindo o Void sozinho. Não, Stanzex. Você vai se arrepender. Gente, eu vou quebrar o vermelho. Quebre. Celebrei. Aê, agora eu gostei, gente. Boa. Quase cocô. Gente, o verde. Aê, agora... Gente, o amarelo. Quem foi atacar o amarelo? Eu vou agora. Eu vou porque eu sou poderoso. Eu vou usar meu cabelo. Ai, vou quebrar a cama. Vou quebrar a cama. Ai, caramba. Não, quebrou. Quebrou, quebrou. Quem quebrou? Eu quebrei. Não, não foi eu quebrei, não. Eu vermelho aqui, gente. Mata. Vai, Stanzex. Toma. Boa, Stanzex. Gente, volta aqui. Agora é só destruir. Vai vir todo mundo pra cima da gente. Vai, vai, vai. Vai, Stanzex. Vai, vai, vai. Só matar. Aê, foi, 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 foi. Mais um, mais um, mais um. Tem dois alicôs. Tem dois alicôs. Dois vermelhos. Vai, vai. Ele tá pulando, ele tá pulando. Nossa, parece a chita. É um canguru. É um canguru. É a chita do Tarzan, gente. Pega ele, pega ele. Calma. Calma. Eu vou morrer. Nossa, agora eu tô ficando... Stanzex, protege aí, enquanto isso. Pô, ele tá... Ele tá aí. Vou quebrar o bloco que ele tá. Aí, derrubei, derrubei. Vai. Ele foi pro meu lado. Não! John, o que você fez? Gente, não tá dando. O time não é tão eficiente quanto eu pensei, entendeu? Vamos lá. Comigo dá mais certo. Vamos lá. Vai. Aqui, foi pro verde. Foi pro verde. Vamos pegar esse vermelho aqui. Esse vermelho não sabe o que aguarda ele. Matei-lo. Meu Deus do céu. Gente, agora falta um do vermelho. Caramba. Meu Deus, vou ter que voltar tudo agora. Nossa! Show... Me mataram. Tem alguém invisível. Tá com o Fireball no call. Gente, me mataram. Foi isso. Calma. Agora eu vou matar todo mundo. Tô nem vendo. Gente, agora eu fico muito bravo, entendeu? A gente precisa de coisas melhores, gente. Por que vocês não param a Forge? Eu não entendo vocês. Não tem diamante, amigo. Eu estava responsável pela proteção, amigo. O Gui que estava pegando diamante. Então, ele é o responsável. A proteção que você nem tá na ilha. Ah, mas eu já protegei. Te peguei. Muito lindo. Olha a briga. Olha a briga, gente. Pera aí, John. Então, fica aí na ilha, amigo. Pera aí. Fica aí na ilha. Deixa eu passar por aqui. Que eu vou tentar pegar diamante, então. Pra gente upar a nossa Forge. Porque, olha só. A gente precisa de minério. Porque os caras tão lá se protegendo. Ó, eu peguei seis aqui. Então, já dá pra gente colocar... Vocês colocaram o Haste? Colocaram, né? Eu coloquei, coloquei. Sabe o que a gente precisa mesmo, amigo? A gente precisa de trap. Porque vai vir alguém aqui e a gente não vai... Vou colocar, vou colocar. Vou colocar. Pera aí. Só um momento. Só o Instant T. Ó, então eu vou aumentar a nossa Forge. E vou colocar trap pra gente, tá? Se caso precisar colocar trap de novo, eu vou colocar um diamante aqui dentro, tá? Ah, eu vou matar todo mundo. Não vai dar nem tempo deles chegar aí. Ah, eu vou pegar uma espadinha aqui de ferro. Porque eu sou muito esperto. O Stain morreu. Caiu no Void. Instant Zex, o que tá acontecendo com você, amigo? Você está caindo toda hora sozinho. Eu não tô gostando. Eu tô com muita emoção do ano novo. Ah, gente, ano novo, ano novo. Essa é a noção da coisa. É quase passando um ano. A gente tem que ganhar. Gente, gente. Ai, eu vi nossa ilha. Gente, TNT, TNT. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Gente, tem vidro, tem vidro embaixo. Então eles não vão conseguir quebrar. Boa, boa. Ai, caramba, velho. O que é isso? Eu vou matar ele. Matar ele. Ah, não. Vai. Vai, cadê ele? Gente, matei. Matou? Gente, agora falta só dois do amarelo e um do vermelho, né? Esse vai ser a galerinha que vai dar trabalho, entendeu? Então, ó, fica aí na ilha, John. Coloca já trap de novo, porque tem um diamante lá dentro do baú. E não sai daí, amigo. Porque agora que a gente vai estar indo atacar. Vamos lá, Gui e Stanz X. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vou ter trap. Tá. Vou ficar aqui na torre de vigilância. Vou indo por aqui, tá? Ó, eu sei que tem gente com fireball aí. Então toma cuidado na hora de passar a ponte. Fora. Gente, calma. Eu vi alguém ali. Ó, tem um amarelo ali, tem um amarelo ali, gente. Tem um amarelo ali, ele tá com fireball. Ali tem dois. Os dois amarelos estão ali, gente. Na ilha do amarelo. Vem pra cá, vem pra cá. Você caiu sozinho de novo. Ah, ferrou, 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 gente. Eles tão vindo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ó, o outro vermelho tá ali. O vermelho tá ali. Fica aí. Fica esperto, John. Fica esperto. Gente, vamos atacar. Vamos mostrar pra eles que esse ano a gente já vai começar bem, entendeu? Eles tão com o arco. Eles tão com o arco. Ferrou. O vermelho sumiu, Cole. Vai, 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 comei, 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 comei. Foi um, foi um, foi um. Cadê o outro? Cadê o outro? Aqui, 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 aqui. O que que tá acontecendo, gente, que eu não tô entendendo nada? Ah, destruíram nossa cama. John Jones. Não foi minha culpa, eu juro. Eu perco, é, gente. Vou morrer. Gente, vou morrer. Ele botou um monte de iron golem. Vou fugir, fugir. Calma. Consegui. Gente, vocês precisam derrotar ele. Vocês precisam. Ah, Gui, na nossa ilha, lá, Gui. Olha, tu tá indo agora. Não. Vindo na ilha. O que que tá acontecendo, gente? Não vai. Cole no meio, Cole, você vai ver a situação. Gente, o que que vocês estão fazendo? Eu tô muito bravo com vocês. Tô indo lá, tô indo lá. Vai lá, Gui, vai lá. Eu tô aqui, eu tô indo. Tem outro, tem outro, Gui. Cuidado. Eu vou matar ele, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Vou pegar ela, vou pegar ela. Vai, vai, vai. Vou combater, vou combater, vou combater. Vai, vai, vai. Vamos ver o golinho. Não. Aê! Passamos de ano. Dancinha, dancinha. Uhul. Tacar ovo. Muito bom, muito bom, gente. Muito bom. Olha, passamos. Começamos ano bem, viu? Começamos ano bem ganhando a partida The Bad Wars. Tá certo, galera? Mas, galera, eu só queria aqui desejar pra vocês um feliz ano novo. Que todos os sonhos de vocês se concretizem e que os meus também, né? Eu tô torcendo muito pra que ano que vem seja o nosso ano aqui do canal, entendeu? E também dos meus amigos, né? Que é a galera que tá crescendo, todo mundo junto. A gente tá muito bem aí. E a gente vai continuar aqui trazendo vários vídeos legais pra vocês, tá? Deixa aí o presente que vocês querem de ano novo, entendeu? Quem sabe, né? De repente, alguém aí ver um presentinho de vocês que vocês estão desejando e dá esse presente pra vocês. Então, deixa aí nos comentários quais presentes que vocês querem pra vocês, tá? Um feliz ano novo todos. Eu mando aquele beijão pra todo mundo, beleza? Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau!